Luiz, boa tarde. Queria que você falasse a respeito da experiência do César Gaúcho, que acabou de conceder a entrevista aqui pra gente. A experiência que ele pode passar ao grupo do Botafogo, nesse momento delicado, tanto dentro quanto fora de campo, porque ele é, na verdade, o vovô garoto do time, né? O mais velho, tem 37 anos e certamente conversa bastante com os mais jovens. Queria que você falasse sobre isso. Boa tarde a todos. É indiscutível falar do César Gaúcho. Desde quando ele estava machucado, ele já vinha conversando com todos nós. Ele estreou nessa partida aí contra o Duque de Caxias. Dentro do vestiário mesmo já mudou um pouco, porque ele é um cara que conversa com todos, fala bastante, incentiva e cobra na hora certa. E a gente tem muito a aprender com ele. apesar de estar com 37 anos, mas dentro de campo parece que ele está em 20, 25 anos. Luiz, boa tarde. No jogo contra o Crack, acho que naquele lance do gol, onde você poderia ter feito uma coisa, acabou não acontecendo. E o Vega veio aqui, depois, durante a semana, falou que você ia ser mantido no time, apesar de tudo que aconteceu. E no jogo contra o Duque, você foi inseguro. Você e o Milita conseguiram fazer um desempenho. Para você, foi uma forma de se redimir daquela partida? Você conseguiu, psicologicamente, já esquecer aquele erro contra o Crack? Sim, com certeza. Naquele lance que aconteceu, se eu chego no cara, já tinha roubado a bola do cara. Se eu chego tirando, já tinha tirado a bola. Mas aconteceu, e igual você falou, foi o modo de redimir no próximo jogo, que nós jogamos contra o Duque de Caxias. Porque o professor Vega passou a confiança para mim, não só para mim, mas para todos. E eu, praticamente, eu sei que eu errei ele. Sei que ele veio falar, assim, que é coletivo, mas a gente sabe que a gente errou. Isso aí é a confiança que ele passa para a gente e para o grupo. Então, o grupo fica mais forte e unido. Fazendo o balanço, foram três jogos, um gol tomado, só que o Botafogo, lá na frente, parece que não está andando, não é, Luiz? Isso acaba, pesou um pouco, até porque o Botafogo ainda não somou nenhuma vitória nesse campeonato brasileiro da Série D. O que falta para o Botafogo, mesmo você sendo zagueiro, segurando a brunca lá atrás, fazer os gols aí para conseguir essa primeira vitória e deslanchar a competição? Então, nós jogamos praticamente amistoso e no campeonato jogamos sete. Tomamos, acho que foi dois gols que tomamos. Um tomamos agora no campeonato aí, tomamos aí, não era para ter tomado, foi uma falha mesmo. Mas agora os gols, não é só depender dos atacantes, porque, tipo, a gente vai para a área, zagueiro vai para a área, volante vai para a área, a gente chega lá e não consegue também finalizar gol. Mas agora, essa semana, estamos trabalhando firme para o próximo jogo em casa contra o Vila Nova. Começam a sair os gols e começam a ganhar os pontos. Para você é tranquilo estar com essa pressão da primeira vitória, inclusive, não perder pontos aqui dentro do Estado de Santa Cruz? É tranquilo, cara, porque todo jogador sofre essa pressão, independente como seja, se o jogador está bem, se o jogador está mal, se o time está bem ou está mal. Então, a gente tem que ter essa pressão.